E aí Vim, trocou chave esse card Putz, esqueci de mudar o título Deixa eu mudar agora Oi gente Pressione start, oi Pressione start Tigre Gamer, oi Pressione start Pressione start Pressione start Entrou o título errado Entrou o título errado É porque eu tô sem o notebook O notebook tá com um probleminha Em breve a gente volta com ele Entrou errado É, acontece Kauan Batata, um salve pra você Um salve para o Kauan Eu ainda não testei o Mario Kart Tour Sei que vocês estão curiosos, mas a gente vai testar em breve Valeu Mateus, hoje um pouco de tudo Salve, vim quando recebeu A gente vai começar agora mesmo Vamos Oi, Talud E aí, Talud Deixa eu ver um jeito fácil de ler vocês aqui Porque é É Furou seu dedo, rapaz O que que aconteceu? Gente, o título entrou errado Olá, Benjamim Benjamim, olá Benvenido Obrigado, Kauan Oi Obrigada, Kauan Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá Pra ele não me cortar Isso Acho que agora tá Tá certinho Aí, ó Agora tá certo Beleza Vamos lá Vamos A Línea que vai escolher hoje Deixa eu tirar esse fio aqui Beleza Edinal, vamo Oi Depois de dias correndo com a escola Agora Furei com o lápis Com uma boa live Oba Arthur Miguel, oi Vamo lá Vamo lá Mario Party Hoje a gente precisa ser rápidos É, entrou o título errado, Edinald Entrou errado Entrou errado Dois players Vambora Quem vocês querem É, vocês vão escolher Entrou errado o título, Edinald É, era foi tentado o Mario Party Qual personagem vocês querem Alguém quer escolher Finalmente um pouco de tudo Poderia descansar com uma boa live Que bom Bom descansar, né Bom Guardamos as sugestões de vocês Cinco Quatro Sem face Três Bom Miguel, vou te aceitar sim Vou pedir pra Lilian te aceitar também Vai de Deise Ok Deise pra mim Eu vou de quem? Sou P1 Rosalina Rosalina pra você? Beleza Você vai de Rosalina? Você vai de Rosalina? Gosto muito de Chaves Cart Ah, eu sou o Daniel Ela é a Lilian Vai Luíde pra você Beleza Então, Luíde Opa Será que é você mesmo que escolhe? Ah, era isso É Bom, a gente põe a Rosalina no computador Isso Vocês estavam pedindo a Rosalina E quem mais? Admiro muito o trabalho de vocês Sou novo aqui Que bom É o Rovani Seja muito bem-vindo Oi Pedro, França Tudo bom com você? Oi Pedro Toad A Pit A Pit Estão pedindo a Pit A Pit ou a Toad? Pit? Então vai Pit Beleza Ah, Luíde com as princesas Luíde e Asmina Hoje Jogos em Gamer Jogos em Gamer Tá Acho que a gente vai no Mushroom Park Agora você tá vendo a gente? Ah, que bom Vamos, vamos no Parque de Diversões A gente vai no Mushroom Porque a gente precisa ser rápido hoje É, hoje a gente tá Só pra falar o ei Mapa da Água Fica pra próxima Beleza, e de novo Próximo a gente faz o Mapa da Água Sem falta Tem muita gente querendo Combinado Mapa da Água também Time Luíde e Asmina Parece grupo de samba, né? Luíde e Asmina É, hoje a gente vai fazer um tabuleiro menorzinho Porque a gente tá meio corrido A gente vai gravar Brawl Stars depois É, tem que ir vídeo pra amanhã Vamos ver a Rodin Pit a primeira Beleza Sua terceira Davi Oi Davi Chapolin doido Shiger Gamer faz live de Rayman Legends Eu gosto do Rayman Eu gosto Você chegou cedo mesmo Jogo de tabuleiro Que sorte Olha, depende Depende muito do jogo E do tempo que a gente tem, né? Mas hoje Hoje vai ser um pouquinho mais Rápida Porque a gente tá bem corrido Bom A gente tem que tomar cuidado Que o Bowser está enjaulado por enquanto Então o Miguel viu ali no lado de dentista Ah, que legal, Miguel Gostou? Ai, que bom que vocês assistiram Então A gente vai fazer mais histórias É, a Lilian tá com as princesas Eu tô com o Luigi Eu tô com a Deys aqui É a estrela Deys Um Um Apenas um Bom Obrigado J.Josengamer Primeira vez que eu te vejo aqui Seja bem-vindo Bem-vindo Vocês jogam o ProStore Sim Estamos jogando A gente vai gravar Breve Daqui a pouquinho Termina o live A gente vai gravar A gente vai gravar Vixi, olha o Bowser Ameaçando lá, gente É que não dá pra gente mostrar pra vocês Mas a gente coloca o Gamepad Fica só o Bowser Na jaula Se mexendo A Pitcair no espaço da sorte É, ainda bem que notificou Gostei dos vídeos de vocês Ai, que bom Você é novo Vocês compram isso? O que? O Brawl Stars? O Brawl Stars é de graça Quando eu tô falando besteira A Rosalina pegou É Eu só baixei Não sei porque o YouTube Decidiu de ficar na live Graça Que bom, né? É, eu fico feliz Eu fico feliz Espero que ele continue assim Minigame Opa, aqui lá vem o minigame William, amei seu trabalho de dentista Nesse story do YouTube Ah, que legal Fico feliz Vocês tem um clube no Brawl Stars? Eu acho que não Não A gente é noob A gente só começou Começando só Tem muito que aprender ainda É só desviar, né? Minigame Lá vem Minigame Não notificou o vídeo Vai lá ver que teve de Free Fire Ixi E Mario Odyssey É, Mario Odyssey Só teve jogo bom hoje Só jogo bom, hein? Não tem desculpa pra não ver A Pit tá fora Estamos eu e... Ah, você vê a gente há três anos já? Nossa Então Prazer em conhecê-lo É que eu nunca tinha te visto Ou você mudou de Nick Aí, acabou Ah, o Mario Party Esse Mario Party aqui Ele foi baixado Que aí de novo eu tinha perguntado Isso aqui foi baixado na internet Eu trabalho no fórum No Tribunal de Justiça É, no Tribunal de Justiça Ali ele trabalha em duas prefeituras como dentista Ele mexe com muitos papéis É, o que eu mais mexo é papel Qual o melhor Playstation 4, Xbox One, notebook? Notebook não costuma ser muito potente Vou pra cima A mesma que seja um notebook gamer, né? Mas esses são caríssimos Opa, peguei esse Ô, Bolinho Não chegou tarde, não A gente tá... Bolinho A gente não chega a dez minutos Chegou na hora certa 4, 5, 6 Opa Quem ganha, Mario ou Sonic? Mas parece que chegou... Não, não Chegou tarde, não Ô, Bolinho já tá baixando o Mario Party Tá baixando? Ah, a gente precisa gravar Vocês preferem Mario Party 10 ou Bowser Party? Eu gosto muito dos dois Eu gosto dos dois Eu gosto muito do Bowser Party Hoje a gente só não escolheu A mesma por causa do tempo, né? A gente tá meio corrido aqui Hum, faltava uma só Pra eu pegar 5 estrelinhas Oi, Vinícius, tudo bom? Vinícius, Gabriel, vamos lá Acabaram as suas férias já Acabou É, a Idnauva gosta do Bowser Party Ela gosta da ação Ixi, quem tirar... Ela é hardcore Quem tirar 5... Ixi, chega! A cachorra derrubou o sensor Eu vou ter que ir lá Muito bem, cachorra Obrigada Beleza Só um instantinho, gente Eu vou ter que colocar o sensor no lugar Quem tirar 5 vai desbloquear É Vai tirar o Bowser Ai, vou tirar essa cadeira Da jaula Cuidado aqui Peraí que eu vou ter que... Juan, oi Vocês são os meus youtubers favoritos Poxa Trainer Brasil, salvo Eu estou com o Luigi E eu estou com a Deise Eu gosto dos vídeos Quando todo mundo morre... Morre... Do Bowser Quem falou isso? Ednauva? Ednauva Eliane Teodoro Boa noite O Daniel vai derrubar tudo, gente Eu estou sentindo Olha lá O mundo é dos pets Eles querem atenção Eles recebem Recebem Ronaldo E aí, Reinaldo Tudo bom? Night, não sei É Só porque o Mario não morre não é porque ele é marinho Porque ele é marinho Exato Olha lá Mini boss battle Agora sim, gente Eu não sei É mais um pouquinho que eu vou precisar Consertar esse notebook aqui Tá travando? Cachorrinho e sapecas É, você não está com um torrente aberto De novo, não Deixa eu até conferir Mas eu acho que eu fechei É o Mega Não, aqui o torrente já está fechado, gente Tá, vamos lá É, ela está vermelha Começou a dar umas travadas Eita Tem que diminuir a qualidade? Tem que diminuir a qualidade? Acho que sim É, isso aqui tem Deixa eu diminuir um pouquinho a qualidade da transmissão Acalma esse cachorro, é Travou o sensor só É Ó, voltou, voltou Acho que vai voltar agora Como assim voltou? Não Agora eu diminui a qualidade Daisy, chega em primeiro Melhorou, Miguel? Ai, que bom Dá uma pena de novo Você faz falta com as suas matanças É Então, meu computador deu problema Então eu não sei quando a gente vai conseguir Fazer a live de Roblox É Eu encomendei umas pecinhas aqui pra consertar Eu não acho Acho que semana que vem elas devem chegar É, elas chegando a gente volta Vai, Daisy Aê Cheguei Por último, gente Por favor, tragam Crash My Drift Mutant A gente tem De now Vai, obrigada Tá torcendo pra mim Vocês estão querendo ver o Mario Kart novo do celular? A Lília vai perder? A Lília não se importa O importante é a gente se divertir Claro Correto? A gente mora em São Paulo, estado E Mogi das Cruzes, a cidade Pfff 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 Eu me deixo como nervoso Era isso que você queria, Bolsonaro? Uma menina psicopata? Pesco tapa? Gostei Tô torcendo nem pra ele Tô torcendo pro Bowser sair da jaula Ahn É, quem tirar cinco Vai liberar ele da jaula mesmo Ih, que tem bom, vai Cuidado, hein Cuidado Nossa, sem vergonha Só pide sem vergonha Nossa Explode aí, Rosalina Nem cheguei Não chegamos Ixi Você mora em São Paulo? Eu já morei na Zona Leste Já morei na Morca há muito tempo Mas aí eu me mudei E agora eu moro em Mogi Sim, nós moramos na Morca Eu morei, quer dizer, o Daniel morou a vida toda, quase Eu morei há alguns meses Yuri Santos Amendo pra aula na minha escola de português Boa prova Olheu de arroz Soi um mal E aí, Jason Momô Boa noite, Jason Momô Saiu na bomba Cuidado com a bomba Me caminho Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Ah, você mora em Itaquera Perto do estádio? Ah Olha o Luigi Que sorte, hein Que sorte Deu um bug aqui no meu celular com a live Até assustei Opa Obrigada, Miguel Talud mora na divisa de Osasco, né No São Paulo Vocês vão pra BGS? Acho que não Acho que esse ano não Tá muito caro Não sei, vamos ver Minha crush na escora Escora Tô falando hoje, rapaz, né Ana Clara Soares A crush A Rosalina Lá vai Eu queria entrar nesse das minhas Torce que todo mundo estivesse levando uma bomba Ainda não Mas eu acho que tá chegando, viu Quem tirar o número 5 Vai perder metade das minhas estrelas São bolinho de feijão Eu nunca comi mais bolinho de arroz Eu nunca comi também Mas eu não sei a música 1, 2, 3 O que será que eu consigo pegar? 0 e 1 É, a turma tá cobrando A Pet Start Cozinha A gente tá com vontade de fazer em breve Eu acho que eu quero gravar Nesse final de semana Ai Escora Farei escora, né Ednova votou no Lula Triste, né Ednova Eu vou usar um dado menor Se você tirar 1 Você vai no passeio do canhão Acho que a gente nunca foi nesse aí Não 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Ah Ah, só estraga prazeres. Among Us, a turma tá pedindo. É um jogo que certamente a gente vai fazer. Em breve. Ah, agora eu tiro o dado 0-1? Pux. O Diego falou que ele tá com 3 cenas de jogo no canal. Mario Kart, flor de turma, eu preciso testar. É o Luigi. Vocês gostaram? Você nem viu quando você tirava pra ganhar o céu, né? Pux. Só que eu soltei o Bowser. Ah, soltou o Bowser. Soltei o Bowser, azar o meu. Olha de novo, a gente tira 5. Já tirei. Tirou. Pronto. Desejo atendido, mais do que atendido. Amanhã sai vídeo de Brawl Stars, provavelmente. Aí. Pronto, olha o roubo. Uau. Among Us, porque cai muito. Quando preciso, o dado aparece. Depois sai o 0-1. Poxa, eu queria tanto andar naquele brinquedo. Acho que a gente nunca caiu nele. Eu nunca caí nesse brinquedo. Nem sei como é que é. Alguém é do pedido pizza aí. Infelizmente não foi a gente. Falei, aconteceu. Eita, toma caramba tudo. Tá mesmo. Ela vem engorar nós. Olha lá, agora você ganha um carrinho. Um carrinho. É, apertar o ar no momento certo. Eu não vou pegar nada, eu sou a última. Me aceita no Brawl Stars. Às vezes sobra. Beleza. Aonde que você mandou o pedido? O Yuri veio pelo Crash Mind Over Mutant. É um jogo que a gente vai ter que voltar a fazer. Eu falei isso pro Daniel um dia desses. Nossa, eu sou a última? Eu não pego nada de estrela. Aqui é vantagem totalmente de quem saiu na frente. Se eu ter perdido metade das minhas estrelas, não dá mais justo. Horas. E alguém disse isso? Não peguei nenhuma, gente. Nenhuma, nenhuma. Ó. Uma. Ó, vai ter um monte de estrela agora, hein? Aperte Start o filme. Já pensou? Aperte Start o quê? É o melhor filme de todos os tempos. O Pokétrin falou. Aperte Start o filme. Acho que vai ter sido um cem grana. Pelo Instagram. Tá bom, Miguel. Estamos empatados, hein, Daisy? Ok. Ixi, agora tá voando o Dispaço do Bausa. Eu acho que não tem um Xbox One. Change. Vamos dar uma ordem. Daisy, pra Daisy. É 0,5 de bilheteria, com certeza. Pois é, eu acho que vai ser um filme bem ruim. E agora sou idiota. Vem aí, a dúzia. Ai, eu podia pegar umas estrelas, né? Oba! Cara, é chato. E aí, tá acabando. Tô acabando já, gente. Isso aqui é rapidão. Isso aqui é VaptVupt. Isso aqui é... Quando você acha que vai começar, já tá acabando. A última colocada vai escolher os minigames, que é a Rosalina. Oba! Nossa, que rabo. Hoje o Luigi tá com sorte, hein? Tá rabudo. Vai ter mais vídeos de Carros 3, ó. Porque tem um parque nesse carro, você é um... Sim, sim. Minigame. Quem lembra do shorts? Minigame. Como a gente lembra, viu? Minigame. Minigame. Oi, Ednalva, zoando a gente. É só um tiro? Não, são vários. São vários tiros. São vários tiros pra matar uma? São. É quanto mais tiros você dá, mais pontos você ganha. Não, 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 não. Acabou! Eita, eu fiquei no último. Que desgraça. Filme de Aperto de Star. É o filme do AVG. Ele não ficou muito bom, não. Eu tava com bastante expectativa. Boa noite. Apesar de ter algumas cenas engraçadas. 187 troféus, Miguel? É viciadão, hein? Legal. Eu não tenho nenhum troféu, eu acho. Nem deu tempo, né? Rosalina. Rosalina. Vai começar com a Lilia, a música dos Vingadores. Vocês querem cozinhar mesmo, hein? Eu quero. Eu também quero. Minigame. Saudade. Quem sabe a Lilia não resolva fazer um bolo de fubá. Como vira parceiro de canal, eu preciso adicionar nos parceiros. Gumbat Combat. O YouTube toma com pau, eu tentei adicionar. Várias pessoas, não consegui. Tem que jogar os Gumbas pro lado do outro time, ó. Você tá no time da Peach, eu tô no time da Rosalina. Gostei. Eu só desmaio a 10 do sim com 10 maio. Interessante. Ah, Jagumbra pra todos os lados. Vai, Peach. Ih, acho que esse a gente perdeu. Oh, perdeu de goleada. Torço pra nenhum. É isso aí. Cadê a bruxa de Blair? Cuidado com essa cadeira. É que a cachorra fica me cutucando aqui. Por isso que a cadeira... Xixi fica me dando cadeiradas. Calma, gente. O Yuri, o que que ele falou? A cachorra fica tendo comportamentos impróprios com a minha perna aqui. É melhor você usar o 0 em 1, né? Ó. Tira 0. Isso. Aí agora é minha hora de usar o 0 em 1. Perdemos o comentário do Yuri. Roblox. A gente não vai conseguir charrogar Roblox por enquanto. É. Meu computador, meu notebook. O Miguel tá com saudade do Way Out. Ai. Oh, turismo. Olha o espaço que todo mundo queria ver. Ih, o espaço do Bowser. Luigi Sertudo. Obrigada, Bolí. Olha aí. Uma super batalha. Nossa, tem pelo de cachorro no meu nariz. Consegui todos os carros nos carros 3. Obrigada, Bolí. Porque a gente tá faltando o... Ai, como que é o nome do professor? É o Smoke. O Smoke. É só ele que falta. Prevete que o Bowser vai agir. Saudades das lives de Mario Odyssey. Ah, você tava. A gente fez esse jogo em live quando tinha saído Mario Odyssey. Olha quem veio pentelhar aqui, ó. A gente vai... Olha quem veio pentelhar aqui, ó. Miguel, fica calmo, Miguel. Arthur, perdão. Arthur, fica calmo. Ah, é? É só um jogo. É só um jogo, brincadeira. Não, ninguém aqui tá. Eu tô falando que ele tá sendo chato porque ele tá me dando cadeirada. Ah, sim. E isso é chato. Tá, procurando me mexer por causa da cachorra. Vocês viram? Posso esperar pela fase da cidade? Miguel, cuidado com a brincadeira. Tá, Lili. É dois e um. Qual o jogo que a gente mais gosta de gravar? Bom, esse é um deles. Eu tenho gostado muito de fazer os jogos da série Mario em geral. São os jogos que eu mais gosto de gravar. Aguenta aí. Começou! Cuidado pra não cair. Vixe! Vixe! Deu. Ai! Socorro! Ai! Aê! Gente, vai ter desafio semanal de... Olha, eu gosto de Carlos 13, hein? De novo, é impaciente. Eu também sou muito impaciente. Luiz de machosta batendo nas princesas empoderadas, tá vendo? Eu também sou. Isso mesmo, um baninho de arroz. Ele não é o único machosta por aqui não, viu? Tem um monte. Daqui a pouco a gente vai começar a chutar traseiro. Tá vendo? Tá engraçado o vídeo de Free Fire. Ah, foi engraçado, né? Eu perdi porque eu fiquei muito empolgada. Tem algum Mario Party que você não gosta? Tem algum Mario Party que você não gosta? E o Muskega? Olha, acho que eu nunca deixei de gostar de nenhum Mario Party. A gente fez agora muitos que a gente não tinha feito, né? De novo, Bowser. O Bowser tá tocando o terror. Tá rodando direitinho a live pra vocês aí, gente? Vamos ver. Bowser Evolution. Olha só, ele vai pegar as estrelas de todo mundo. E vai igualar, não é isso? Eu acho que ele vai deixar igual pra todo mundo, gente. Ih, olha só. A gente vai perder estrela, ó. Ele vai dividir igual, quer ver? Olha. 113. 113 no total. Eu vou apimentar um pouco. Pronto. Olha, eu perdi 8 estrelas. A Lina perdeu 18. Nossa. 125 conquistas. São todas as conquistas? Live de Fear Five. A gente precisa aprender um pouquinho melhor. Ah, você é psicopata mesmo, Reginaldo. Vocês conseguem o último carro. É, com as 25. É. É que tem conquista que a gente não entende. Se você tirar 2, você cai em outro espaço do Bowser, hein? Isso. Previne com 4, 5, 6. Eu grito de falta de paciência. Eu também não sou muito paciente, não, velho. Por que o Bowser não mete a mãozada na cabeça deles logo? Live de Super Smash Bros. Tá tudo pronto aqui pra gente voltar. E essa dá pra fazer. Essa dá pra fazer. Carros 3, por enquanto. Ui. Bom, eu vou escolher. Não sei porquê, mas ele deixou eu escolher. Qual que você prefere? Pode ser esse aí. Ou... Bom, não vai refletir. Ó, plano... Vamos ter que jogar na planta piranha. Só não pode jogar quando ela fecha a boca. É só o movimento? É só o movimento. Deixa eu ver. É só o movimento. Não me diga. Vocês... Ah, eu tô vendo sim, Arthur. Tô vendo todo mundo. É que às vezes a gente não consegue ler. É, a gente não consegue ler todo mundo. Ai, tem uma cachorrinha atacada aqui. Ah, a gente vai fazer o Vercuket. Sim, eu adoro esse jogo. Vocês viram o último que saiu, é a expansão. Lá vai. Opa! Aí, vou tomar cuspida, ó. Se... Joga quando a boca dela tá aberta. Lingole a bomba. E ai da gente. Eita. A série de Chaveskart ainda não acabou, não. A gente ainda tem os desafios pra fazer. Tem. Acabou! E quem jogou a última foi a Pitty. Nossa, os cachorros querendo tretar aqui. Ô, meu Deus. Oi, Vagmin. Boa noite. Eu gostava dos palavrões da Lilian nesse jogo. Eu vou morrendo. Referência e comentário. Tô ouvindo Totó? Não tem como não ouvir, né? Tô ouvindo as gostadinhas? Coisa de quem se ama. Estão tretando hoje. Pronto, chegou a premiação. Agora... É tudo ou nada. Deu uma nivelada geral no final do jogo. A SMR de cachorra, eles ficam... É... Primeiro... A estrela dos minigames é a Daisy. Nossa! Olha essa Daisy. Mulher empoderada. Quem perdeu... Olha aí. E quem perdeu mais ministrelas foram tanto o Luigi quanto a Daisy. Valeu, Miguel. Resultado. Baixa sim, Cauã. Hum... Esse jogo eu não arrisco o palpite. Ficou muito equilibrado. Não dá pra arriscar palpite, ó. Tá todo mundo equilibrado. Ou vai dar o Daniel, eu acho. Olha aí, olha aí, olha aí. E deu a Daisy! E a Daisy ganhou. Ah, o Nils foi zerar a Mario World. Zerou com as 96 estrelas? A Daisy é a super estrela. Olha só, minha gente. Nossa, mas que diferença gigante. Nossa, deu tudo isso de diferença? Sério mesmo? Nem tinha me tocado. É, vai ter que ir pro gráfico. Acho que é você que comanda. Sumir? Fui, que coisa estranha. Sumir-se. Sumir. Vê se eu consigo. Sumiu. Olha só, minha gente. Sumiu. Acabei de deixar lá. Obrigada. Sumiu o sensor. A atualização do Brawl Stars tá chegando de Halloween. Legal. Super Mario 3 The World vai voltar. Sabia, a Daisy é a melhor. Daisy é mais linda. Aí, voltou. Ou se vamos. Olha só. Olha lá, o garoto. No finzinho do jogo, a Daisy disparou. É. Finalzinho. Daisy, né? Desde sempre. Aguardo. A vida segue. Caiu. É, deu largura de banda baixa. A internet hoje não tá colaborando. Vé, hoje tá ruim. Vixe. Travou, minha gente. Tá bem que travou o calcinho, né? É, assim, dá bem. Deixa eu ver se foi a internet aqui. Não, a internet aqui tá. Pelo menos tá conectado. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Aqui tá conectado. Acho que deve ter caído mesmo.